Atenção nação avinegra, o camisa 9 chegou, Facundo Barceló, atacante uruguaio de 30 anos, é o novo camisa 9 do Vozão. Mais detalhes, daqui a pouco farei um vídeo falando mais sobre o novo centroavante do Ceará, Facundo Barceló, atacante uruguaio de 30 anos, seu último clube Guarani do Paraguai, agora é jogador do Vozão. Um abraço, até a próxima!